E por aí, não é que é o personagem do Rafa, né? Ele fala aí assim, Atakai, você tá sem um braço? Você tá sem uma perna? Você tá desamparado? Você não tá, então eu vou ficar na cidade, mano. Mano, eu vou pegar aqui, eu vou abrir a ficha do meu personagem aqui, calma aí. Eu vou abrir a ficha do meu personagem aqui, calma aí, eu vou abrir a ficha do meu personagem aqui. Não, 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 vou abrir a ficha do meu personagem aqui. Quando convém, quando convém. Foda-se, vou abrir a ficha do meu personagem aqui, ó, tá escrito na ficha do meu personagem, entendeu? Vai então, conta então, fala pra mim, vai. Então, fala pra mim, vai.